Fala rapaziada que assistiu meu canal beleza para quem não me conhece eu sou o Daniel Basto e para quem já me conhece estamos junto com mais vídeos e rapaziada é o seguinte esse é nosso primeiro vídeo a nossa primeira série do canal rapaziada então galera já deixa seu like se inscreve no canal e ativo sininho para não perder nenhum vídeo beleza então rapaziada essa é a primeira primeiro episódio da série do nosso canal beleza esse canal é nosso esse canal é de vocês então todo mundo tá participando estou participando com um inscrito aí ó God Gustavo aí o cara gente fina e me chamou no Instagram para jogar então vamos jogar a primeira partida aí com ele beleza então galera para quem não sabe como vai ser essa série essa série ela vai ser top demais aí vai ser do bronze ao mestre galera então eu criei uma conta nova para quem não sabe a minha conta diamante 3 vai estar aparecendo para vocês estou diamante 3 então eu vou estar cria essa conta aqui no intuito de jogar com vocês para gente tentar pegar junto a patente mestre beleza do bronze ao mestre galera espero que vocês gostem dessa nova série e vem joga com nós beleza então já estamos aqui galera num carrinho na Lamborghini daquele jeito mano galera uma estratégia muito boa é você como aqui eu ainda tô no ouro 4 rapaziada estou no ouro 4 então é muito viável e você pegar os upgrade beleza pegue os upgrade e o padrão de colete beleza então rapaziada quem quiser participar da nossa série da do bronze ao mestre é só entrar lá no discórdia do canal beleza beleza e me chamar lá no instagram rapaziada o link está na descrição do discórdia do canal e do instagram também beleza rapaziada então vem jogar com nós e vou tá formando squad essa foi dupla que foi duro então vem jogar com nós aí já estamos na Lamborghini vamos tentar pegar aquele upgrade ele já estou com colete 3 com capa 3 o meu parceiro aí o nosso inscrito aí God Gustavo vai lá pegar o upgrade enquanto isso eu vou ficar aqui dando couve para ele dentro do carro aqui só esperando a safe já está vindo rapaziada a safe já está vindo então galera se você quiser jogar com nós nessa série se inscreve no canal aí e me chama no discórdia lá que eu vou avisar para vocês qual vai ser o horário beleza então já vamos pegar aqui o outro upgrade rapaziada essa que ela é uma boa estratégia aí até platina até platina 4 ela é boa você pegar o carrinho e pegar os upgrades aí até o seu colete fica blindado beleza já estou com colete 4 aqui e o Gustavo está com colete 3 tem mais um upgrade ali na frente vamos tentar pegar aquele upgrade zinho galera é muito bom você ficar aí ó você ficar com colete bom colete 4 colete blindado aí é muito bom na hora da trocação você aguentar tiro beleza então vá atrás aí e galera nessa série também vou estar passando um pouco da minha experiência para vocês aí galera olha aí não tem aqui não tem não tem o upgrade aqui o Gustavo já falou que tem cara aqui meu parceiro já tem cara aqui vamos tentar dar rajada tá ali já tá tirando bora tentar tá aqui o safado tá no aberto bora tentar dar rajada vai tomando rajada Gustavo já derrubou moleque esse inscrito Gustavo joga muito rapaziada vamos finalizar esse safado aqui vamos tentar dar uma trolada nele ah não tem um mina vamos lá vou usar a fogueirinha aqui galera quem é acima do diamante 1 sabe que é muito importante levar fogueira rapaziada então galera se você jogador leva um um parceiro seu leva a fogueira outro leva a mapa do tesouro ou leva a airdrop olha lá outro cara já tá tomando rajada é que papo bonitinho hein Gustavo papo bonitinho aí o God Gustavo meu deus o que foi isso papo aqui aí então galera se você quiser jogar com nós entra no discord link na descrição beleza quiser jogar aí na nossa série do bronze ao mestre com inscrito beleza então rapaziada o que eu estava falando é muito viável você está levando a sua fogueira aí leve fogueira se você jogar squad um leva a redrop dois leva a redrop e um leva a fogueira e o outro leva aí o toque não sei mas a fogueira no squad é muito importante o Gustavo aqui já vai pegar aquele dropzinho falei pra ele ou deu aquela bugada deixa eu pegar a grossa aqui o Gustavo me falou que tá grossa aqui então rapaziada vamos lá tentar pegar aqui moleque meu parceiro olha aí ó vocês percebem que já tem 16 pessoas na partida galera é muito viável você upar o seu colete aí é muito bom ou então você já jogar pegando safe como aqui eu ainda tô no ouro 4 é não é dá pra mim pegar o upgradezinho então se você depois do diamante 1 você galera tem que jogar sempre pegando safe vou estar ensinando pra vocês também nessa série como pegar safe ali ó já vai pegar outro upgrade aí ó até nós pegar esses upgrades já não tem mais ninguém na partida né já tem 14 cara então já vamos ganhar bastante ponto rapaziada vamos ganhar bastante ponto aí vamos lá já vamos em direção ali a safe já estamos ali já tem cara ali na frente rapaziada o Gustavo vai atropelar vai atropelar não vai atropelar deixa eu pular aqui ó vai pega a rajada já pegou aquela rajada ali ó o cara vai matar o Gustavo que isso mano o que foi isso papei aqui ó hein papei aqui ó o cara aí era não sei se era boot né se era boot nós matamos se não era boot nós matamos do mesmo jeito então é isso aí vamos lá já vamos pegar a safezinha ali vamos pegar a safe e ficar sempre dentro da safe rapaziada já estamos aqui ó já vim pra central aqui rapaziada vamos vim pra central já chamaram o Gustavo me falou olha aí ó já chamaram o drop ali ó galera aquele esse cara não faça isso galera não faça isso de chamar o seu airdrop fora da safe rapaziada porque dá muito ruim olha aí ó o que essa estratégia essa estratégia que nós vamos usar agora ela é muito boa porque nós vamos segurar os cara aqui pra ele não vir pra safe beleza falta 20 segundos aí ó e eles estão estão totalmente fora da safe vamos tentar segurar eles aqui olha já tem cara aqui o Gustavo me falou que já tem cara aqui meu parceiro vamos tentar dar rajada no cara não sei onde o cara está o Gustavo me falou que o cara tá aqui atrás não sei onde o cara está já tá trocando tiro com o cara aí o Gustavo será que vai matar vamos tentar ajudar aí já derramou esse inscrito Gustavão aí joga demais rapaziada então galera quem quiser jogar com nós e mostrar sua habilidade aí no canal entra no discord aí beleza link na descrição rapaziada vamos lá vamos tentar segurar aqueles cara lá já tem um ali embaixo já vai pegar rajada de groselha já vai pegar muita rajada aí ó bugando aquela mira topzera já tá tomando olha lá outro cara vindo já vai pegar vai tomar vai tomar finche tomou gostosinho o Gustavo aí deixei pro Gustavo vou deixar pro Gustavão aí fazer a killzinha dele vamos dar um tirinho aqui ó aha Gustavo deu mole meu parceiro o cara foi eliminado aí o Gustavo aí ó ia matar o cara porém ele foi eliminado vamos lá olha aí ó já tem cara aqui ó tá descendo vamos tentar pegar ele aqui na frente a safe já está vindo pega safe pega safe platina vamos lá vamos lá vamos o cara já tá aqui vai tomar rajada meu Deus o que foi isso já tomou na já mirassa que eu joguei aquele gelinho vamos tentar finalizar agora esse outro safado aqui vou tentar pegar safe enquanto o Gustavo mata tá dando uma bugadinha aqui peguei a safe e o Gustavo mata o moleque mano esse Gustavo joga demais mano não é querer falar não mas o cara joga muito então galera se aquele cara me acerta um tiro em cheio se eu tivesse com um coletinho aí ó o carinha tinha lá o dispar 12 ele tinha aí me dado muito dano rapaziada então é muito importante você pegar o upgrade de colete beleza então já vamos tentar pegar safe aqui pegar aquela safezinha para tentar ganhar essa partida está nós dois contra um carinha provavelmente vai dar boiá então galera se você está gostando dessa série rapaziada essa série o intuito é tentar pegar mestre junto com vocês inscrito e tentar passar uma dica para vocês aí do que eu sei para vocês porque é sempre bom a gente compartilhar as estratégias e o que vocês sabem galera comenta aí embaixo beleza então comenta aí embaixo o que você acha dessa série e comenta se você vai vir jogar com nós o Gustavo já falou que o cara tá lá em cima o cara está lá em cima da ponte meu parceiro vamos tentar pegar o cara aqui pelas costas eu falei para o Gustavo ir por lá que eu vou por aqui vai por lá que eu vou por aqui vou tentar surpreender o cara vou subir aqui em cima da ponte olha já derrubou o Gustavo já derrubou o Gustavo já vou tentar ajudar o meu parceiro Gustavo aqui vou tentar ajudar o Gustavo olha aí ó o Gustavo já me falou que o cara tá aqui por cima eu não sei onde o cara agora tá eu não sei tá aqui o cara tá aqui o cara vamos virar na cabeça já vai tomar vai tomar boiá meu parceiro então rapaziada é é isso aí o vídeo vai ficar por aqui pegamos aí ó Platina 1 então se inscreve no canal deixa seu like se quiser participar com nós da nossa nova série do bronze é o mestre com inscrito se inscreve no canal e entra no nosso coisa do discord tamo junto falou é nóis e fui cachorrão o que é o que é o que é o que é o que é?